Vai rolar a bola, vai começar a Série C para São José e Floresta, vem com a gente, é hora do show no Passo da Areia. Primeiras movimentações da Série C 2023 para São José e Floresta. Só três pontos abaixo do São José na 15ª colocação, para ver como é mais estreita a margem de diferença entre os classificados e aquele time do bloco intermedio. Chegou a tempo de fazer o cruzamento, tem a chance mais uma vez, o São José, é o Zeca chegando, Lucas Sampaio, entrada da área, vai encarar o Manamã, o X1 está armado, já tem cobertura, fez o cruzamento para a área, tira pelo alto por ali. Preso na área por ali, na sobra do São José, mais um cruzamento na área, Igor Carvalho, tem sobra pelo lado esquerdo, vem para a área de novo, toque de cabeça, fica bem com ela ali o Fábio Rampi, mas já subia a bandeira. Posição, olhos fixos ali na grande área, deve pintar o cruzamento, cruza os dedos a torceira do Floresta, ele veio direto para o gol, a bola veio quente, espalma o Fábio Rampi, na volta afasta a retaguarda, tem volta, consegue sair jogando e organizado por ali o Zeca. O lançamento do Carvalho, que tem 29 anos, cruzamento na área, pode vir o toque, a bola passa à frente ali. O Martinelli não faz, se apresenta para o jogo, tem repertório, por enquanto é o grande destaque do time de Serença. Vem ele, mais uma vez, trazendo a finalização com violência. O Zé Andrade, tentando mostrar uma postura diferente do que mostrou na etapa inicial, o chute veio, pingou ali na frente do goleirão Zé Carlos, a bola passou perigosamente. Verdão da Vila, o Floresta sem mudanças, e aparecendo de novo pelo lado esquerdo, vem o chute do Romarinho, já havia parado o jogo. Braço esquerdo estendido, pelo Zeca, Zé Andrade, o tapa pelo meio, tenta fazer ali, o pivô voltou no Zé Andrade, vem chegando o time do São José, Zé Carlos! Com o pé direito, excelente intervenção, tem volta, cruzamento do Cal na segunda trave, não pegou, legal, joga essa bola pela linha de fundo. Puxa aqui, Cal para jogar, Thales para fazer o cruzamento, fecharam-se, atira, Zé Carlos com os punhos, joga para longe da área. Vem para o suporte, o tapa no meio, olha o São José rondando, fez bem o giro, vai fazer a finalização! Com muito perigo, essa bola tirou tinta do travessão, a finalização veio quente, vamos rever! O tapa pelo meio, aí fez bem o giro e o chute de perna direita. É pelo lado direito, prende a respiração, a torcida do Floresta, a bola viagem, chega na segunda trave, tem um toque por ali! Jadson não consegue o controle no rebote, bem demais o Bruno Ré para se colocar nessa linha do tiro. Vamos rever, a finalização estava caída, o Bruno Ré, a bola acabou batendo nele por ali, deu sorte, se algo marcar, é isso que ele diz! E vem o Lucas Sampaio, então vem na perna esquerda, olha o São José chegando, a bola viaja na segunda trave, pelo alto passou por todo mundo, vem o Sim, pegou embaixo demais, mas mostrou confiança o camisa 7 nesse momento, pegar uma bola da ilha, tudo isso legal! A abertura pelo lado esquerdo, é o Jadson de longe, campeonato brasileiro Série C! Mais o Lucas em campo, hein? E vem o São José, a boa ultrapassagem, vem o chute, fraquinho, fraquinho, direto para o gol, será que vem direto para o Marlon de novo? Tomou distância, largou o sapato, a bola subiu demais! A marcação do Floresta é que foi o ponto alto do time cearense durante boa parte da partida. E passou a bola do Thiago Tinoco, vai sair cara a cara com o Zé Carlos, defendeu o goleiro do Floresta! Um passe com rara felicidade, um bolão! Ficou de fora da semifinal do campeonato Caúcho, fez só 11 partidas na temporada, então a falta de ritmo muitas vezes atrapalha. Foi 4x0 para o São José, por enquanto empate, olha o passe, na ultrapassagem, vai sair cara a cara! Um baixo providencial grande, chegada! Já preparado para cobrar o escanteio, cruza os dedos a torcida do Verdão da Vila, joga a bola para o alto, vem o toque por ali do Lucas Oliveira. É o Zeca querendo a vitória, Thiago Tinoco, o tapa mais à frente, mais uma boa bola enxergada, vem o cruzamento do Tyler, chegou para o Silas, bateu de esquerda! Subiu a bandeira, me parece, houve um apito por ali, tá aí ó, Roberto Rivellino, com esse nome tem que respeitar e tem que respeitar também o Thiago Tinoco, que tá de binóculo, viu Cleber? Mais um bolão ali pelo lado esquerdo para o Tyler e sempre também acertando nesse meio campo do São José. O Lucas Sampaio foi o lateral pelo lado esquerdo, vem o Carrilho, ficou na barreira, volta com o Lucas Sampaio, prende a bola no campo ofensivo, faz o cruzamento para dentro da área, vem o toque! Zé Carlos cai bem, para encaixar e ficar com ela! O Floresta, e agora repôs mal, vamos ver o que acontece, o Silas fez a finta, tem a abertura pelo lado esquerdo, preferiu trazer para o meio, bateu direto! Zé Carlos outra vez! Os jogadores se movimentam dentro da área, tá ali o João Almeida, a cobrança veio curta, é para o Lucas Sampaio, vem o cruzamento na marca do pênalti, tira de cabeça, tem volta com o Thiago Tinoco, pra fora! O povo no São José fez um segundo tempo bem interessante! E é fim de papo no estádio Passo da Areia!